Bonjour, je suis Thora, votre professeur de français de la page française con Ravi. Bom, em francês a gente tem o que a gente chama de verlan, que é uma maneira de se expressar na língua francesa e que é caracterizada pela inversão da posição das sílabas ou das letras de uma palavra. O nome verlan vem da palavra à l'envers, que significa o inverso. Bom, o verlan, ele se expandiu nas regiões periféricas das cidades e ganhou a França e o mundo francófono, ou seja, os países que falam a língua francesa. Hoje as palavras do verlan, elas podem ser consideradas como gírias. Então observa lá a primeira palavra. Primeira palavra é meuf, meuf é em versão de femme. Depois a segunda palavra é ouf, ouf. Ouf é em versão de fu, e fu é louco, e a gente pode usar para falar de alguma coisa ou de alguma pessoa. Então vamos imaginar que eu fui lá na balada com o professor Felipe e foi uma noite muito louca. E aí eu falo, on a eu une soirée de ouf. Quer dizer, a gente teve uma noite muito louca. Depois tem a palavra chamer. Chamer é em versão de mechon, que é malvado, mas aí tem uma conotação positiva. Por exemplo, eu posso falar, j'adore ta robe, j'adore le style, il est trop chame, quer dizer, ele é muito descolado. E a próxima palavra é zarbi. Zarbi é em versão de bizarre. Bizarre é bizarro como no português. Bom, imagina que eu vi um filme lá super estranho. E aí eu vou falar, ce film est zarbi. Ce film est zarbi. Quer dizer, esse filme é estranhão, quer dizer, ele é mais que bizarro, ele é estranhão. Bom, como são consideradas gírias, a gente não pode usar o tempo inteiro em qualquer contexto com todo mundo. Então a gente tem que prestar atenção quando usa o verlan e ter bem assimilado o sentido da palavra. Senão a gente acaba tocando num tipo de linguagem que pode parecer chula ou grosseira. Essas expressões que eu trouxe aí pra você, elas são muito frequentes e são usadas basicamente nos exemplos que eu trouxe pra vocês. Bom, o verlan, ele também serve pra ser usado pra criar um nome artístico ou fazer um humor ou alguma outra coisa nesse sentido. Tem um cantor belga que talvez você já conheça, que possui um nome que é a inversão silábica da palavra maestro. E aí vira estromaí. Agora tenta elaborar uma frase com alguma das palavras que a gente viu na dica de hoje e eu vou ficar esperando aqui nos comentários. E se você gostou da dica de hoje, se você gostou de descobrir o que é o verlan, não esquece de mandar um like pra gente. Nubli pas de donner like. Salut!